Música 230 milímetros de chuva em apenas 3 horas e a cidade imperial virou a cidade do caos. Cuidado! Pelo amor de Deus! Depois da tragédia, o saldo. Centenas de mortos, muitos desabrigados e devastação. Mas esse drama não é exclusividade de Petrópolis. De tempos em tempos, municípios vizinhos, como Teresópolis e Nova Friburgo, também voltam a sentir os efeitos das fortes tempestades. É uma região que tem muita vegetação, portanto tem muita umidade, faz calor nesta época, clima tropical e montanhas. As montanhas também é um fator que ajuda a formar as conhecidas pancadas de chuva. O problema da região serrana, do Rio de Janeiro, é justamente o local onde as pessoas moram. Como que as cidades foram construídas, talvez devendo um pouco de planejamento. Talvez não foram também planejadas. Onze anos atrás, Nova Friburgo foi o município mais devastado pelas chuvas, com o maior número de vítimas. E as consequências de um dos maiores desastres naturais do Brasil ainda permanecem. Por toda a cidade, as paisagens são sempre parecidas. De um lado, os morros com suas matas nativas. Do outro, um aglomerado de casas. Muitas vezes, com as marcas antigas de outras chuvas, como aqui no bairro Maria Tereza. Na rua Silésio Rocha, essa barreira deslizou em 2011. De lá pra cá, segundo os moradores, nada foi feito. Agora, com as chuvas recentes, houve um novo deslizamento, ameaçando as casas da rua e outras que ficam na parte de baixo do bairro. Então, o apelo que a gente faz é que a prefeitura, ela dê uma resposta pra gente, concreta, de quando vai começar essa obra, se vai começar, quem vai fazer, pra que a gente se sinta seguro. Porque os moradores aqui estão apavorados. Nós estamos querendo evitar que outras vidas sejam perdidas também. E não são somente as encostas que preocupam. Casas construídas nas proximidades dos rios também são um outro problema. Como essas daqui, construídas praticamente dentro do Rio Grande, no distrito de Rio Grandina. Por aqui, dois temporais deixaram marcas. O de 2011 levou dezenas de casas que ficavam às margens da antiga linha férrea. Também houve deslizamentos, como na beira dessa rodovia. Já a tempestade de 2007 destruiu imóveis no loteamento Maringá. Os que ficaram de pé, mas estão sob risco, não foram demolidos. E anos depois, voltaram a ser ocupados. O correto seria que o governo do estado retirasse, fizesse casa e doasse pra essas famílias, né? Porque eles não têm condições de comprar. Os riscos se repetem em outros cantos da cidade, como no loteamento Três Irmãos. Aqui, muita gente dorme com o perigo. Depois de um grande deslizamento de pedras em 2012, outras rochas caíram no ano passado. Mas os imóveis condenados seguem de pé e com moradores. O poder público faz vista grossa para isso, porque não é capaz de suprir a demanda de habitação da população de baixa renda. O governo do estado diz que vem investindo em prevenção. Nos últimos anos, foram 80 milhões de reais em obras de contenção e drenagem. Na última década, também foram entregues 2.337 apartamentos a famílias que perderam casas em 2011. Mas esse número é baixo, já que segundo o IBGE, 70% do território de Nova Friburgo são em áreas de risco. E pelo menos 30 mil pessoas vivem nessas regiões. A arquiteta defende uma mobilização em busca de recursos para a construção de bairros seguros e sustentáveis. É necessário que haja uma ação preventiva de remoção dessa população, para que no próximo ano elas não sejam novamente vítimas de tragédias como essa, para áreas seguras e onde se faça um tipo de urbanização adequada às características do lugar. Mas enquanto isso não acontece, é preciso prevenir. Antes da tragédia de 2011, por exemplo, a Defesa Civil de Nova Friburgo tinha pouco mais de 30 mil reais de orçamento. Atualmente, a verba foi para quase 1 milhão e 200 mil, mas ainda não é suficiente. Assim como há recursos carimbados para a saúde e para a educação, 15% para a saúde, 25% para a educação, a gente precisa de 0,5%, de 1%, dependendo do tamanho da cidade, mas que seja carimbado. Isso pode ser uma iniciativa do legislador municipal. Se nós tivéssemos feito isso em 2011, hoje nós teríamos tido garantia de investimento municipal. Outras sugestões são a melhoria do sistema de monitoramento e alerta via SMS, para que se torne mais efetivo, e a ampliação dos treinamentos e simulados que em Nova Friburgo não acontecem há mais de um ano. A Defesa Civil diz que vai retomar as ações, isso depois do período de chuvas. A nossa vontade, tomara que se realize, é fazer um núcleo em cada bairro, com computador, com equipamentos necessários para a gente ter esse contato, para ser os nossos primeiros olhos nessa comunidade. Enquanto os governos demoram a agir, as mudanças climáticas e todas as consequências vão ser cada vez mais intensas. Eventos como o que aconteceram nesses dias e eventos que aconteceram em 2011, eles tendem a ser mais frequentes associados ao aquecimento global. Se a gente começar a ter eventos como esse a cada 10 anos, a cada 5 anos, o nível de impacto é muito grande. Então a gente precisa, como sociedade, buscar medidas de adaptação a isso. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL